Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma linguiça flambada na cachaça. Então aqui eu tenho meio quilo de linguiça, é de porco, é suína. Eu comprei ela já enroladinha assim. Eu tenho três colheres de cachaça, eu tenho três tomates que eu já tirei a pele, uma cebola de cabeça, meia colher de café de pimenta-rein, duas pimentas ardidas, um dente de alho e duas colheres de salsinha. Agora aqui eu tenho uma assadeira, vou colocar um fio de óleo, untar, colocar a linguiça e levar ao forno para ela cozinhar. O forno meu está a 180 graus. Agora eu vou colocar ela lá desse jeito, sem cobrir. Coloquei uma frigideira para aquecer, vou colocar meia colher de azeite e vou dourar a cebola. A gente vai fazer um molhinho aqui. A cebola já murchou, vou colocar o alho. Esperar ele dar uma murchadinha agora e já vou colocar o tomate. Vou colocar a pimenta do reino, uma pitada de sal, gente. Sal é a gosto, não vou pôr muito, ó, pouquinho sal. E vou colocar a pimenta, que eu vou amassar. Eu vou tampar e vou esperar esse tomate cozinhar. O tomate já cozinhou, ele cozinhou com a água que juntou. Colocar a salsinha e já vou desligar o fogo. Aqui em outra frigideira, vou colocar um fio de óleo que a gente vai grelhar a linguiça que ficou 25 minutos para cozinhar no forno. Agora eu vou tirar a linguiça aqui e vou pôr aqui no óleo. Vou passar ela da assadeira para a gente grelhar ela aqui na frigideira. Já grelhou, agora eu vou virar. Quero virar sem estragar, gente. Vou fritar do outro lado. Já grelhou dos dois lados. Agora eu vou colocar a cachaça e vou plombar. Agora eu vou transferir a linguiça aqui para o molho, gente. Olha que delícia, gente. Agora já ferveu, eu vou finalizar com a salsinha. Essa linguiça com pão, gente, fica maravilhosa. Fiz uma linguiça flambada na cachaça. O modo de preparo vai estar no Store do Instagram e no meu canal no YouTube. É só pesquisar Delícias da Eleni, linguiça flambada na cachaça. Agora eu vou fazer meu lanchinho, gente. Pega aqui com o molho de tomate. Coloca o molho. Vem com a linguiça. Aí coloca mais um pouquinho de molho. Olha que delícia, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.